Ah, estamos de volta ao cursinho. Imagino que vocês se lembram tudo dessa época, entendeu? Então, eu quero que vocês ensinem para o povo brasileiro como passar na faculdade, fazer um belo Enem sem esforços. Certo. Ok? Vou começar com o Nando. Manda pra mim, manda pra mim. O que é ângulo obtuso? Ângulo obtuso, ele é do tamanho exato que você precisa ter pra te não passar na prova. É isso. Exatamente. Porque a matéria que a gente aprende no colégio é um monte de coisa que não precisa, né? A gente aprende por quê? Pro professor ter com quem falar aquilo que ele aprendeu na faculdade. Porque se não fica com ele, ele fica doido, porque ele não tem com quem conversar, entendeu? A gente tá lá só pra manter esse ciclo da desinformação mesmo, assim. Com certeza. É, não vai fazer tanta diferença. A gente é tipo um terapeuta do professor. Entendeu? É isso, ele veio, desabafa. É exatamente isso. Que maravilhoso. Gastei quatro anos, aprendi o logaritmo. Rafa, o que é isóbora? Isóbora é um isopor em formato de abóbora. Não, vocês amam esse tipo de coisa. Incrível. Muito usado no Halloween. Eu achei ótimo, é isso mesmo. É maravilhoso. Tiago, o que é uma reação de simples troca? A relação de simples troca é muito simples. Você aprende isso na malandragem, que é o que é meu é meu e o que é seu é nosso. Sabe aquela conta? É um pra mim, um pra você. Um, dois pra mim. Um, dois pra mim. Um pra você, um pra mim também. E assim você vive. Eu chamo isso de política. Rodrigo, o que são números irracionais? Números irracionais é aquele nove que botaram na frente do celular, que quebra o corrente. Você vai dizer o número. Qual é o seu lugar? Fala nove. Aí agora vem outro nove. O primeiro já foi. Nove. E aí você vai dar o resto. Ele quebra o raciocínio. É verdade. Vamos dar uma outra rodada. Rodrigo, tu sabe o que são os números primos? É assim, é o número que se transar com o mesmo número, o filho nasce retardando. Eu não sei se as piadas melhorou, mas a plateia engatou com a gente. Engatou, engatou. Tem umas piadas que eu tenho uma vergonha de rir, cara. Eu me sinto mal, sabe? Qual que é a minha, mano? Já foi? Vamos lá, Nando. Vai pra você, mais uma. O que que é produto interno bruto? É quando tu coma a carajé de manhã, Ah, não. Aí. Nem continua. Rafa, equação... Equação dos gases ideais. Essa é uma mistura de alimentos que dentro do seu organismo se difundem de uma maneira tão espetacular que começa a sair pelos orifícios necessários pra que depois, junto com odores bem específicos, chamamos de peido fantasma. É isso? Não, não. É isso? Obrigado.